Tem novidade na programação da TV Correio. A partir de segunda, suas tardes vão ficar mais apimentadas com a Hora da Venenosa. Um quadro especial do Balanço Geral, apresentado por Fabiola Reipert e Renato Lombardi, trazendo as notícias mais venenosas do dia. Confira como vai ficar a nossa programação. O seu Correio Verdade continua ao meio-dia. As notícias de política agora chegam mais cedo, com o Correio Debate, à 1h20 da tarde. Logo em seguida, o Correio Esporte, à 1h50 da tarde. No comecinho da noite, você acompanha o Cidade Alerta Paraíba, a partir das 6 horas. Em seguida, as informações do Jornal da Correio, às 7h15. Tudo novo na sua televisão. TV Correio, 25 anos evoluindo com você. TV Correio, 25 anos evoluindo com você.